WP dicas na área galera sejam bem-vindos aí ao canal WP dicas quem não é inscrito se inscreve galera deixa seu like para fortalecer o canal nesse vídeo aqui de hoje vou te ensinar para vocês aí como usar aí uma sete de defesa no escanteio beleza então vamos lá acompanhar o vídeo aí olha o golzinho entrando vamos lá eu tô com o Brasil aqui contra o São Paulo galera o método aqui é o seguinte eu uso o analógico então o que que eu vou fazer eu vou pressionar a setinha para a esquerda como eu uso na lógica mas você usa a setinha você vai fazer o mesmo procedimento porém com analógico para a esquerda Ok então vamos lá momento que você aperta a setinha para esquerda no meu caso vai aparecer três quadradinhos ali ó você pode escolher uma das três opção para cima para o lado direito o lado esquerdo já botei no individual e vai variar muito também galera com o movimento com a movimentação do time da máquina de algum amigo seu ó já botei todo mundo zona já movimentou vocês podem ver que movimenta todos os jogadores meu que estão na defesa esse método aí é muito bom galera em outro vídeo aí mais para frente vou ensinar para vocês aí como tirar a bola de uma maneira mais simples mais fácil de cabeça já botei mista depois individual viram só o final todos os jogadores se movimentam galera então esse mesmo daí é muito bom mesmo é ótimo para movimentar aí o jogador e para dificultar a vida do seu adversário beleza você aperta para esquerda depois escolhe a opção que você quer lembrando que você não tem como você escolher duas opção galera ou seja se você quer uma das três ali ó botei mista para mim escolher uma das opções de novo vou ter que apertar para a esquerda e depois botei para a direita que é o zona então é isso aí galera o ensinamento do vídeo é simples é isso daí e boa sorte vão treinando aí no menu de treino e boa sorte galera até o próximo vídeo quem gostou deixa seu like e compartilha aí para geral até o próximo vídeo galera tchau fui galera tchau